No último dia 8 de janeiro, a revista Veja elegeu 20 jovens de destaque para a próxima década. Um desses jovens é Potiguá e é o nosso personagem do Jovem.com dessa semana. Sempre tive muita noção de que o mais importante não era construir algo para mim, para a minha família, somente para o meu bairro, mas sobretudo da gente construir a transformação para o mundo como um todo. Pedro, conta para a gente como foi que rolou o convite para a Veja. Olha, eu fui contatado pela assessoria de imprensa de uma outra entidade nacional, a NPG, que representa os estudantes da pós-graduação. Eu confesso que, inclusive, duvidei se realmente levar aquela matéria à frente, porque é uma matéria que propõe dar ouvidos àqueles que são enxergados sempre como o futuro da nação, o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso estado, mas que muitas vezes não dão valor que a juventude é também o presente. Fiquei duvidando se ia ter essa matéria, se não ia ter, se eu realmente ia colocar uma liderança do movimento estudantil que está na linha de frente dessa luta, mas eu fiquei realmente muito feliz de estar lá, de estar representando a juventude potiguar, a juventude natalense, de estar representando a juventude nordestina e, principalmente, de estar representando uma parcela da juventude, que são os estudantes secundaristas das escolas públicas, privadas do Brasil, que têm esse sonho. E o destaque da matéria foi a sua presidência na UBS, né? Você é o mais jovem da história a presidir. E como foi esse processo? Começou com 16 anos. A UBS é uma entidade que é a principal entidade do movimento estudantil secundarista brasileiro, uma das principais do movimento estudantil que, junto com a Uni e a NPG, representam nacionalmente os estudantes, né? É uma representação de quase 50 milhões de brasileiros. E presidir essa entidade foi um desafio que, com certeza, será o maior desafio que eu vou ter em toda a minha vida, porque é incrível e enche o nosso coração de esperança essa doação que eu dou da minha juventude para que a gente possa ter jovens na escola pública, jovens em escolas e universidades de qualidade, é saber que eu não estou sozinho nisso. Tem jovens que compartilham no coração do mesmo sonho que eu, que é o sonho de a gente ter um país melhor, o sonho de a gente ter um país mais igual, um país mais justo, um país que caiba a todo mundo. Nós estudantes! Nós estudantes! No dia de hoje! No dia de hoje! O marco principal foi o movimento Tsunami da Educação, que levou mais de quatro atos nacionais, milhões de estudantes e trabalhadores às ruas, de mais de 200 cidades do Brasil, e que conquistou a derrota do governo Bolsonaro, que foi devolver cada centavo cortado de universidades e institutos federais. Como é para você, ainda tão jovem, representar tantos outros jovens também? Às vezes as pessoas ficam pensando que estar na tarefa dessa é algo deslocado da realidade de qualquer jovem. Eu sempre tento dizer para as pessoas que são jovens de carne e osso como qualquer outro, que nem qualquer outro tem medo, que qualquer outro tem anseio, que como qualquer outro tem ansiosidade, que como qualquer outro tem paixão, que como qualquer outro quebra a cara muitas vezes. Acho que justamente por ser humano, por nós sermos gente de carne e osso, faz com que essa tarefa de representar e de inspirar as pessoas, inspirar outros jovens seja ainda mais desafiadora, porque é você abdicar da sua individualidade, se colocar 100% à disposição do projeto coletivo. E falando em próxima década, quais são os seus planos para o futuro? Olha, meu plano imediato é conseguir entrar na universidade. Quero cursar Direito, eu acho que é uma área fundamental, porque tudo que está em jogo no nosso país se resume também à luta jurídica. Eu acho que defender direitos, defender a justiça, tem que ser um valor inestimável para a construção do país futuro que a gente quer. Eu acho que a justiça é um pilar fundamental da igualdade. A gente falha muito em conseguir enxergar onde é que o jovem de Natal vai estar. Eu acho que a juventude de Natal não cabe no estacionamento Carrefour, a juventude de Natal não cabe num barzinho só, a juventude de Natal não cabe somente no espaço, a juventude de Natal tem que ocupar toda a cidade. É justamente para que a gente consiga, no debate público da cidade, olhar para aqueles que são não somente o futuro da nossa cidade, mas também o presente. E no presente tem que ser ouvido. Certo, muito boa sorte. Obrigado, meu amor. Muito obrigada por nos receber hoje. E obrigado pela oportunidade também, isso aqui é fundamental para a gente. E a reportagem completa está lá no nosso site e é só checar. Tchau.